Vem na palma da mão e balança com o brilho na cima. Agora sim, direita e esquerda, como você vai lá. Essas cadeiras na verdade fazem parte do nosso corpo, então balança. Eu já notei que você quer me pegar E pelo seu jeito, tá nosso, você tá Mas se você me quer tanto, eu me faça a querer também. Depois que você travassa meu sinal Fica direito no ar, eu me pego e pego e bora até o final Sou vergonha e digo a hora de acabar Sou de decidir, sou de me guiar Sou pequena, não se espante Passo meu caminho sem desviar Oh pequena, não se espante Sou de decidir, sou de me guiar Sou pequena, não se espante Passo meu caminho sem desviar Oh, 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 oh Ô, oh, 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 yeah Ouça o nome de mim Lá, 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 lá Mal dança, mal dança Lá, 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 lá Já despecei o seu jeito de peçar Só me pegue pelo braço quando vale começar Já gostei do seu swing, sou capaz de aceitar Depois de você eu não arpaço, eu sei lá Não me viva de dentro de voar Me pegue, me pegue, me mal até o final Sou eu que digo, a hora já acaba Sou de decidir, sou de me guiar Sou do perreira, não se esconde Faço meu caminho sem desviar Oh, perreira, você mande Sou de decidir, sou de me guiar Sou do perreira, não se esconde Faço meu caminho sem desviar Oh, perreira, você mande La, lá, 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 lá Uuu!